Reta final do Enem, faltam poucos dias para a sua prova e você tem agora a reta final para estudar o que eu faço nesses últimos dias pré-Enem, Shai. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, aqui da Redação Online. Eu sou professora de português e redação desse canalzinho que é maravilhoso, essa plataforma que é linda e corrige as suas redações. E você já vai meter o seu like, inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque aqui tem vídeo toda semana até a sua aprovação no Enem, até você passar. Tem vídeo meu aqui, tem vídeo na plataforma, nós corrigimos a sua redação com todo amor e carinho, mas agora faltam poucos dias. E aí, o que você fez ao longo do seu ano de estudo e o que você vai fazer nesta última semana? Shai, o que eu faço? Eu escrevo uma redação todos os dias agora? Como que acontece? Agora não é mais indicado que você escreva várias redações porque você teve o seu período de prática de redação. É importante ainda, claro, escreva uma, duas redações, pelo menos na semana da redação, para que você tenha alguns modelos, alguns pensamentos, algumas ideias bem fresquinhas na sua cabeça. Mas, além disso, eu quero que você lembre de duas coisas para o dia da prova. Primeiro, as competências. Tudo aquilo que você não pode falhar em relação à competência, né? E você sabe que você precisa ter um bom português, você precisa se atentar aos mecanismos linguísticos, você precisa demonstrar conhecimento de várias áreas, você precisa relacionar, correlacionar, interpretar, não sair do gênero, não sair do tipo textual, não fugir do tema, lembrar que você vai citar, lembrar que você vai solucionar, lembra dos gomifes, tá? Então, você lembra de tudo isso que engloba o quê? Que engloba a nossa competência. As cinco competências que o Enem cobra, tá? Só que, além disso, agora é um momento muito importante para você levar as áreas de conhecimento, que são os repertórios. Você estar em contato com as leituras. Ah, eu vou ler o livro de literatura? Não. Jornal, revista, Twitter, que seja, mas agora não é qualquer Twitter, né? Twitter que seja oficial, que seja um dado que seja real, que faça sentido, que dê para usar, porque você vai ter que citar na sua redação. E quando você cita alguma, você está por dentro de alguma notícia do momento, é muito bom, porque você não esquece desse dado. Muitas vezes você está com algo bem fresquinho ali na sua cabeça. Então, se eu posso te dar duas grandes dicas que eu gosto de seguir enquanto redação do Enem, na reta final, é muita atenção à estrutura, sempre, sempre, sempre à estrutura. Falei isso no vídeo de dois meses, eu estou falando no vídeo agora de últimos dias, então é muito importante seguir a estrutura, assim como também é muito importante estar de olho nas competências, o que o corretor quer ler na sua redação. Tem um vídeo aqui também só falando sobre isso, o que o corretor quer ler na sua redação, como ele vai avaliar a sua redação. E, por fim, a questão do repertório, que eu acho que é a questão mais variável que a gente tem, que é você ter um caso a citar, um livro, um filme, uma dica, aqui eu também tenho vários vídeos para vocês, trazendo personalidades e possíveis temas para você usar na sua redação. Então, quando você está em contato com esse repertório, você vai contextualizar a sua redação, você vai ter argumento, porque pensa, se você precisa fazer causa, consequência, uma perspectiva para a solução do problema, você começa olhando para onde aquilo acontece hoje no Brasil, se caiu alguma situação do esporte, quando a gente tem um vídeo aqui que eu citei da Raíssa, como dar a Raíssa na redação. E aí você traz o quê? Opa, que legal, tivemos Olimpíadas no Brasil, como que foi o desempenho dos países, como que foi essa corrida por medalha, quais são as condições dos atletas brasileiros, consegue pegar várias situações, por quê? Você acabou de ver isso, isso acabou de acontecer, a gente teve as Olimpíadas, que foram as Olimpíadas no Japão, então como que isso aconteceu, quais são os atletas, os destaques, isso é um exemplo de um possível tema que seria o esporte e as Olimpíadas, mas isso foi uma coisa que a gente acabou de viver, então quando a gente vivencia algo, é mais fácil, que nós continuamos com essa ideia na cabeça, e a gente lembra do que a gente vai abordar. Então agora eu acho que é a hora de você focar muito no repertório, você ir atrás de repertórios que você consiga citar, você lembrar de situações, você lembrar de contextos sociais, um de cada eixo, pelo menos, porque às vezes você não utiliza aquele, mas você se contextualiza bem de qual é o pensamento da sociedade para aquele problema. Claro, Shai, você vai adivinhar a redação do Enem, vai adivinhar o tema? Não, porque eu quero que você tenha argumentação, eu quero que você saiba o que você vai escrever via estrutura. A gente não está aqui para adivinhar o tema da redação, mas é muito importante que você se contextualize, e aqui na reta final, isso para mim é muito importante, porque você vai elevar o repertório, o que vai fazer você ter as ideias e as argumentações. Eu vou te aguardar nos nossos próximos vídeos, vou te aguardar em nota mil, depois você vai contar para mim, Shai, você estava na minha cabeça no dia da redação. Não esqueçam, a nossa plataforma de correção de redação, que é o Redação Online, que a gente te ajuda, corrigindo a sua redação com todas as técnicas de corretores de redação do Enem, para que a sua prova seja corrigida antecipadamente, você entenda aquilo que você tem que entregar ao corretor, ao Enem, que você entenda quais são os seus erros, correção leva você à perfeição, então eu te aguardo no próximo vídeo, na próxima aula, uma boa sorte nessa prova, tamo junto, tchau, tchau. Tchau.